Já pé hoje automóvel em vez de avistar de longe Mercedes na garagem, é povo e fica pra ver o que esconde Investi-me em 3AP na praia de Ubatuba Só pra garantir que minha mãe jamais vai ficar dura E se dá quase mil, até tornado recua Respeitado na quebrada e Deus que for nessa armadura Na luta de uns dias, nossa jornada te assombra Não confio em ninguém, até minha sombra me abandona É, dinheiro é podre, mas ainda tenho esperança Objetivo de gente falsa é brincar por herança Me joguei na trilha sonora pra dar melhoria pra minha família De chavei um caderno inteiro fazendo melodias E quem eu admirei, hoje em dia me admira Por trás do microfone, prazer MC, mas fica Desigualdade social, os boy não tá de brincadeira Não podemos ficar pra trás, eles que tem que comer poeira Mais de 10 mil graus Celsius pra fojar um bom aço Pra caminhar lá da lado comigo tem que apertar o passo Tempestade de espumante chamado de Xandom E só pra quem desacredita, pega esse refrão Mandaram encomendar as vestimenta da Lacoste Minha aposentadoria tá dentro do carro forte É, aonde eu vejo os menor que o do natural Cidade tira dentes, minha terra natal Mas explanaram no jornal que o bonde estourou no norte Minha aposentadoria tá dentro do carro forte É, aonde eu vejo os menor que o do no vocal Cidade tira dentes, minha terra natal Cidade tira dentes, minha terra natal Só guerreiro mau Salve DJ Bruninho FZR É, nóis monstro Cidade tira dentes, minha terra natal